Bom dia, sexto ano! Na aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando com a divisibilidade. Ontem, a gente trabalhou com a divisibilidade por 2, por 3, e aí também com a do 9. E aí, nós vimos aqui a soma de cada algarismo, fazendo a soma dos algarismos, 5 mais 0 mais 4 vai ser 9, fizemos a soma de todos esses valores. E agora, observando essas somas que a gente obteve, qual que é a regra que vocês observaram que tem para a divisibilidade por 9? Eu consigo observar aqui que esse resultado, eles são sempre divisíveis por 9. Então, a soma dos algarismos aqui, elas sempre são os múltiplos de 9. E agora, a divisibilidade por 6. Então, esses números que estão aqui, eles são todos divisíveis por 6. Nós vamos aplicar o critério da divisibilidade, e aí nós vamos verificar por quais números todos eles são divisíveis. Então, olha só, observando aqui, nós vemos que eles são todos números pares. Então, o que quer dizer que por 2 eu consigo dividir. E aí, se eu for tentar dividir aqui por 3, eu vou conseguir dividir também todos os números. E aí, se eu for continuar dividindo por outros números, eu vou ver que eu não vou conseguir. Então, o que quer dizer que eles são divisíveis por 2 e também por 3. Então, os números divisíveis por 2 e 3, ao mesmo tempo, eles sempre vão ser também divisíveis por 6. Página 47. Seis amigos querem distribuir igualmente entre eles 124 cartilhas de uma coleção. Um deles disse que não conseguiria dividir todas as cartilhas igualmente entre eles. Ele tinha razão. Então, olha só, 124, ele é um número par. E a soma dos algarismos 1 mais 2 mais 4 vai ser 7, que não é divisível por 3. Então, não é divisível por 6. Então, é claro que ele tinha razão. E agora, a divisibilidade por 4. Esses números que estão aqui, eles são todos divisíveis por 4. O que vocês conseguem observar com relação ao número formado pelos dois últimos algarismos de cada número que está aqui? Olha só, 24, 00, 08, 12 e 20. Vocês observam que todos eles aqui são números pares que são múltiplos de 4? O 24 é múltiplo de 4, o 0 também, o 08 também, o 12 também e o 20 também. Então, é isso que eu consigo observar. Então, quer dizer que em todo número divisível por 4, os dois algarismos da ordem das dezenas e unidades, eles formam um número que é múltiplo por 4. Aqui, para saber se um ano ele é bissexto, ou seja, ele tem 366 dias, basta saber se ele é divisível por 4, não sendo o ano um número com um final 00. O ano em que nós estamos, será que ele é bissexto? Então, olha só, para o ano ser bissexto, os dois últimos algarismos do número têm que ser múltiplo de 4. Então, nós estamos no ano de 2021, os dois últimos algarismos é o 2 e o 1, né? 21. E 21, ele não é múltiplo de 4, porque lá na tabuada do 4 não tem um resultado 21. Então, quer dizer que nós não estamos no ano bissexto. E agora, os critérios para divisibilidade do número 8. Então, são bem parecidos com o 4, né? Um número para ser divisível por 8, os algarismos da ordem das centenas, das dezenas e das unidades, eles formam um número que é múltiplo por 8. Vamos ver aqui esse exemplo. Uma fábrica produziu 12.530 bombons para colocar 8 unidades em cada caixa. Essa quantidade é suficiente para preencher as caixas ou terão de ser produzidos mais alguns bombons? Então, olha só, eu vou pegar os três últimos algarismos, né? Algarismo da centena, da dezena e da unidade, então 530. Eu vou dividir aqui por 8. Fazendo a divisão, eu vou ter 66. Só que eu vou ter um resto, vai sobrar 2. Então, se forem produzidos mais 6 bombons para mais uma caixa, ela poderá ser completa. Então, com essa quantidade, iria encher aqui esse valor, seriam 5 caixas. Mas se eu adicionar, seriam 7 caixas. Se eu adicionar mais 6 bombons, daí 6 mais 2, daria 8. Aí eu conseguiria colocar mais uma caixa. Nesse caso, ficariam mais uma caixa completa. Então, eu conseguiria completar. Atividades. A gente vai fazer com vocês a questão 1 e eu vou deixar as outras para que vocês façam como atividade dessa aula. Então, olha só, usando os critérios das divisibilidades. Nós vamos marcar um X nos divisores de cada número. Então, por um exemplo aqui, 732. Ele é divisível por qual número? Ele é divisível por 2, porque ele é par. Seguindo a regra, nós vemos que ele é divisível por 3, também é por 4 e também é por 6. 71.000. Então, ele também é um número par, então é divisível por 2. Também é divisível por 4, por 5 e por 10. Só voltar para trás e ver ele nas regrinhas e marcar o X. 80.136. Então, também é um número par. É possível dividir por 2, seguindo as regras. Dá para dividir por 3, por 4, por 6, por 8 e por 9. 210.015. Então, esse número não é um número par. Então, por 2 eu já não divido. Dá para dividir por 3, dá para dividir por 5 e dá para dividir por 9. 111.333. Ele é divisível por 3, somente pelo 3. 257.980. Ele é divisível por 2, porque ele é um número par. Por 3, por 4, por 5, por 6 e também por 10. E agora, com base nessas explicações, vou pedir para que vocês façam a questão 2 e a questão 3, aqui da página 47. E agora, com base nessas explicações, vou pedir para que vocês façam a questão 2 e a questão 3 e a questão 3 e a questão 3 e a questão 3 e a questão 3.